Música Bom dia, crianças! Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Ei, peraí, não estou enganada não. Acabou o carnaval e o ano realmente começou. Começou e começou sabe com o quê? Com a volta às aulas. Tudo bem que na semana antes do carnaval teve um, dois, três dias de aula, mas as aulas mesmo começam agora, não é? Dia 15. Então a gente tem esse finalzinho de semana para curtir e dia 15 agora o papo é sério, né? Colégio novo, amiguinhos novos, professores novos, né? Muita gente passou de série, mas alguns não conseguiram isso, mas bola para frente. Então esse ano é um ano de correr atrás, de novidade e tudo de bom, não é não, crianças? Então, olha só, nós vamos conversar hoje com a professora e uma coordenadora pedagógica, a Fernanda Lack. Ela já veio aqui no nosso programa e ela tem muita coisa para passar para a gente. Início de ano é assim, interessa para as crianças, mas interessa para as mamães também. Então chama a mamãe que nós vamos conversar com a Fernanda agora. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem? Meu bem, olha só, fala para as mamães de casa, porque assim, muitas crianças estão começando a escola agora, primeira vez. Nunca estudou, são pequenininhos. Fala para as mães quais os cuidados que tem que ser tomado, entendeu? Fala como é que é assim a adaptação da criança também. Agora que a emoção bate, né? Bate, né? A gente costuma dizer assim, que quando a criança entra na escola pela primeira vez, é quando o cordão umbilical vai se cortar. Porque enquanto está lá na barriga da mamãe e vem para o mundo, né? Aí tem lá, cortou o cordão. Mas a mamãe divide com quem? Com o papai, às vezes com a vovó, pouco com a outra pessoa. Mas quando vai para a escola, essa criança vai ser inserida na sociedade. E aí, de fato, a gente tem que pegar aquele ser que era só nosso, que vai continuar sendo, mas entregar para a sociedade. Então assim, o primeiro passo para as mães, com certeza elas já fizeram, né? Que foi procurar uma escola, conhecer a proposta pedagógica, conhecer o espaço físico, os profissionais que ali estavam, afim de garantir um trabalho de qualidade. E mãe segura, filho bem adaptado. Isso é máxima, né? Criança se adapta rápido, criança que está num espaço bem, com profissionais especializados, ela fica feliz, ela não tem problema. As famílias que precisam de cuidado. Na verdade, a adaptação é da família. A criança se desenvolve bem. Mesmo os pequenininhos, porque assim, a gente fica, né? As mães ficam, na verdade, assim, preocupadas, porque assim, o bebê vai com oito meses, até menos, né? E os pequenininhos mesmo, com o aninho, que já vai, começa no jardim um, é independência realmente da criança, né? É independência. E assim, quanto mais nova a criança está, mais fácil é a adaptação. Porque à medida que ela recebe conforto, carinho, né? Que ela está bem assistida, ela fica feliz. Ela tem aquele primeiro, segundo momento, né? Que ela tem que reconhecê-la, aquele novo profissional. Mas quando ela percebe que ali é um ambiente que tem música, que tem amor, que tem o colo, ela fica bem. Quando eles vão ficando maiores, percebendo melhor as coisas, eles começam a testar as famílias. E aí começa o problema, né? Porque aí ele chora, parece que o mundo vai acabar. Deu três passos para dentro da escola, esquece que tem mãe. Porque ali ele está entre o grupo dele. E aí não tem mais problema. Mas naquele momento da separação, aí dói, né? E aí a mãe vai embora às vezes arrasada, triste, sofrendo, né? E a criança está feliz da vida. Então, na verdade, os pais precisam, assim, tranquilizar o coração. A gente sabe que é mais fácil falar, né? Com certeza. Quando eu tive que levar o meu filho, não foi tão fácil quanto hoje, né? A gente conversa com as famílias. Mas a confiança, eu acho que é a base para você entregar o seu filho, né? Nós, enquanto educadores, cuidamos do bem maior das famílias, os filhos, né? A gente não lida com máquina, a gente não lida com tijolo, a gente lida com o ser humano, né? Mas sabemos fazer isso porque amamos. E essas crianças ficam muito bem. Agora, Fernanda, a criança que está retornando à escola, ela tem três aninhos, quatro aninhos, ela ficou esse período imenso de férias em casa, com a vovó, em colônia de férias, muitas vezes a mãe está trabalhando, fica em casa mesmo com a babá. A readaptação é o mesmo processo? Sim, na verdade, como você falou na abertura, a gente faz uns diazinhos antes. Por quê? Porque aquele quebra mesmo período de férias. Então, assim, ficaram muitos dias. Mas com os pequenos, a gente ainda brinca e fala assim, segunda-feira é sempre o dia de uma adaptação. Porque chega sábado e domingo, as famílias às vezes passam sábado e domingo inteiro com a criança no colo, quando é muito pequena, né? Querendo suprir aquela ausência durante a semana. E quando chega na segunda-feira à escola, que tem que ficar no grupo de início, ele chora. Então, a gente sempre fala que a adaptação é toda segunda. Mas o sofrimento, né? Que eu acho que é o que você se refere, de repente, do choro, da angústia. Da angústia, exatamente. Ela, assim, a criança que já está acostumada com a escola, isso é muito rápido, é muito tranquilo, porque ela entende que a mãe vai deixá-la, mas que daqui a pouco já volta. Então, assim, são casos, né? A gente está falando de uma coisa generalizada, sabendo que cada criança tem a sua especificidade, cada família tem a sua necessidade. Mas, via de regra, família que cuida dos filhos normalmente, que entendem que a escola é uma extensão do lar, a criança também compreende isso. E aí, esse ciclo é natural. Ele vai para a escola, porque é a hora de se socializar com os pares deles, que são as crianças, né? De brincar, de aprender, de crescer, desenvolver, mas que ao final do dia tem alguém amoroso, que também vai buscar, que também vai levar para casa. E aí é a parceria. É a expectativa, né? Exatamente. Agora, e a criança que está mudando de escola, né? Já é um pouquinho maior, aí já tem aquela... A própria criança sente aquela ansiedade. Como é que vai ser essa escola? Porque, assim, ela pode ir antes para conhecer o espaço. A mãe, eu quero ir para a escola, eu gostei do espaço, eu gostei do ambiente. Mas o ambiente realmente só acontece quando realmente começam as aulas. Porque aí conhece efetivamente o professor e os amigos. Como é que funciona isso? Como é que é? É o desafio saudável, né? São as marcas de crescimento que não deixam sequelas. Então, assim, na verdade, a criança, à medida que ela vai tendo que encontrar com o novo, e a gente está falando de adaptação, porque estamos no início do ano, mas também podemos falar isso quando eles enfrentam as primeiras dificuldades, seja na matéria, seja com o desentendimento com o amigo, isso tudo é novo. É novo. Mas isso tudo vira aprendizado. Então, assim, a gente não pode negar que as crianças ficam frio na barriga. Nós também ficamos, né? Quando vamos receber uma nova turma, novas crianças, né? Como eles vão poder interagir, como vai desenvolver. Mas é sempre com paciência, com diálogo, né? Com clareza. Eu acho que à medida que a criança percebe que aquele espaço, ela sabe a limitação dele, ela fica à vontade. O que assusta é não conhecer nada. E aí a escola tem todas as suas técnicas para adaptação, integração daquele grupo, né? E apoio à família, porque na verdade... Agora, me tira uma dúvida. Quanto tempo dura essa adaptação? Tem um tempo certo? Cada criança tem o seu tempo? É. Porque tem histórias, assim, que a criança fica na adaptação. O quê? A mãe tem que se adaptar, e a família, a criança... Não tem regra, porque, na verdade, né? A gente lida com o ser humano, e o ser humano não tem um botãozinho que diga vai começar nesse momento e vai parar neste outro momento. Mas, assim, normalmente, quando as famílias estão tranquilas, as crianças se adaptam mais rápido. Aí, às vezes, a mãe fala, mas eu fico muito tranquila, eu escolhi essa escola. Aí ela vai entregar a criança no colo, aí a criança bota no chão, aí fala, não vai dar beijinho, aí aquele sentimento tanto que ela segura aquela criança é o suficiente. Ela explode no momento da entrega. Exatamente. Então, assim, não tem uma regra. A gente não pode dizer que vai adaptar numa semana ou em três meses. Até porque acontece também outra coisa. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, acaba o parque de diversão. Às vezes, a criança chega na escola, é uma escola nova, ou, às vezes, não é nova, mas é a escola que ele gosta de estar, e aquele primeiro momento, tudo é mágico, né? Fala nova, espaço novo, professor novo, tudo colorido, tudo muito legal. Aí o parque de diversão vira rotina, porque escola tem rotina que não significa que é uma coisa amassante, mas tem regra, né? Tem horário para as atividades, não é simplesmente, né, fazer o que quer à hora que quer. Entendi. Aí, quando, às vezes, essa ficha cai, aí a criança começa a chorar. Aí a mãe acha que aconteceu alguma coisa. Não, isso em qualquer faixa. Aí a mãe fala, mas ele gostava tanto de vir para a escola, não gosta mais, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Aconteceu que agora ele está entendendo que isso tem uma regra, uma rotina, né? Que não é simplesmente eu vou vir aqui, vou fazer, vou brincar e vou embora. Vai brincar sim, né? Mas essa brincadeira tem todo um trabalho, né? Direção. Além de simplesmente, né, chegar e fazer o que se quer. Então, Fernanda, dá um recadinho para as mães, então. Assim, para uma adaptação saudável, né? O que elas precisam fazer? Beber três copos de água? Brincadeira. É, mas na verdade, assim, o copo de água serviria para acalmar o coração e lavar a alma. Entendi. Não há regra, mas eu acho que, assim, se as mães confiarem na escola, se o coração disser, assim, esse é o lugar que eu escolhi e eu puder olhar para o meu filho e dizer, né, filho, vai com Deus, vai feliz, porque você vai ficar bem, esse passo já é um passo enorme, né? Mas se quando você for entregar, você ficar naquela amarra do beijinho e não solta, aí, de fato, assim, receber esse outro é mais difícil. Então, a palavra da família tem muito poder, né? Às vezes, a gente fala com as famílias, ah, criança está chorando, o que eu faço? Abraça, beija e diz assim, que ótimo que você esteve nesse lugar. Eu escolhi isso para você. Eu confio que aqui vai ser bom. E aí, isso vai. Vai, né? Porque a escola, né, é o primeiro passo da liberdade da criança, né? É o momento que ela está sozinha. É a socialização. Exatamente. É a socialização. Eu estou só, eu estou vivendo aqui. Independência, né? Exatamente. É a independência da criança. Fernanda, obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda ao programa, tá bom? E, crianças, olha só, mamães, ficou a dica, não ficou? Então, vamos aproveitar e vamos deixar as crianças livres, claro, com segurança, que é o que a gente sempre procura, tá bom? A gente vai para o intervalinho e a gente volta já, já. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades em door, ao door, mantendo um alto desempenho de conexão. solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom Conexão e Integração aliadas ao seu desenvolvimento. Temos crianças e olha só, voltar às aulas é muita novidade, não é não? Então, quando chega lá pelo meio do ano, muitas crianças sentem um pouquinho de dificuldade, não é? E sempre precisam de ajuda. Então, olha só, o Kabum foi conhecer um método muito bacana que ajudam as crianças assim a deslanchar. É o método supera. Vamos assistir a matéria? O cérebro das crianças precisa de atividades específicas para que elas possam aprender melhor e mais rápido, estimulando assim o melhor aproveitamento na escola, aumentando a capacidade dos pequenos que ganham em autoestima, melhoram os relacionamentos e crescem mais felizes. O que é o método? Bom dia, meu nome é Débora Lamotti Lopes, eu sou pedagoga aqui do curso e o método é o método supera. Esse método, ele é muito interessante porque ele ajuda a melhorar a memória, prestar atenção, a atenção é muito trabalhada, a atenção seletiva, o raciocínio lógico ele é agilizado através de exercícios que todos eles obedecem os três pilares da ginástica cerebral, que são novidade, variedade e desafio crescente. E são aulas prazerosas, então as crianças chegam aqui às vezes com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de prestar atenção, e aí com muito amor, com muita dedicação, com muito entusiasmo, a gente vai conseguindo incentivá-los para que façam os exercícios que nós trabalhamos com jogos, com o Abaco, que é uma calculadora manual japonesa e ela ajuda muito a trabalhar a concentração, agiliza o raciocínio lógico, então isso traz, reflete não só no cotidiano da criança como na matemática, então auxilia também em outras disciplinas. E nós estamos trabalhando de maneira equilibrada, ora o hemisfério esquerdo, ora o direito, os dois juntos, e isso, os resultados, eles vêm, agora vem a médio a longo prazo, e a criança também tem o deverzinho de casa para fazer, mas são deveres prazerosos, então as crianças, elas não se recusam a fazer, elas torcem para chegar o dia da aula, e quando chega não querem ir embora, e às vezes chegam até mais cedo, tem que casa aqui de mãe me ligar e falar, já está todo pronto aqui para ver. e é um trabalho pedagógico com o apoio da doutora Carla Tieco, que é uma neurocientista, então eu sou pedagoga e tenho estudos mais aprofundados sobre o cérebro, sobre como aprender, como ensinar, então é um trabalho que tem dado um resultado muito positivo a crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. Por isso, nessa volta às aulas, muitos pais procuram métodos auxiliares para fortalecer e estimular o cérebro e ainda ampliar a capacidade de pensar e agir. Em Nova Friburgo, há uma unidade do método supera com um projeto para crianças em fase de aprendizado escolar. No curso presencial, os exercícios estimulam e transformam o processo de aprendizado em algo mais gratificante. E aí o que acontece? Quando esse trabalho reflete na autoestima da criança, o comportamento dela acontece uma modificação muito significativa. Então, não só no comportamento pessoal em casa, como na escola. E como é muito trabalhado o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, às vezes, a gente percebe que tem elogio lá na escola. Poxa, como você melhorou, aí escreve na agenda, recomenda com os pais. E a criança vai melhorando muito porque cada vez que ela vê que ela está avançando, ela quer avançar mais, assim como nós. Cada vez que a gente avança, a gente quer trabalhar aquele sistema de recompensa no cérebro. A proposta é ir além da área de educação, mas também assumir um papel de destaque na formação de saúde mental e qualidade de vida, buscar a eficiência e a alta produtividade através do treinamento. Nós trabalhamos para a pessoa conhecer o curso, nós oferecemos uma aula experimental. Essa aula experimental não tem custo nenhum. A pessoa pode telefonar, pode comparecer aqui e aí ela marca essa aula experimental, a criança vem, participa de uma aula, vê como o curso acontece na prática, tudo que nós estamos falando, ele vem participar. E aí eu converso antes com os pais e acontece que os pais também têm direito a fazer aula experimental dentro da sua faixa etária, também para conhecer o curso. A gente olha muito não só o lado comercial, mas também como esse lado pessoal, porque acreditamos muito, muito, muito que a educação do país ela só vai melhorar quando a gente aprender que o ser é muito mais importante do que o ter. Mesmo se dedicando aos estudos, algumas crianças apresentam notas baixas, déficit de atenção ou baixo rendimento na escola. Com a ajuda do curso, os pais veem na prática o resultado. Olha, foi depois de algumas deficiências no colégio, a gente foi notando as dificuldades dela e aí resolvemos fazer um contato aqui com o Supera e trouxemos ela para uma experiência. Depois, a gente viu que estava tendo resultados, ela tinha um pouco de falta de atenção, de criatividade, isso foi se desenvolvendo. Hoje, ela se movimenta com muita facilidade. no colégio, ela foi aprovada com antecipação, isso tudo depois do trabalho que foi feito aqui no Supera. Foi muito eficiente isso na vida da Isabelle. O trabalho feito aqui, eles trabalham de uma maneira geral, trazendo assim uma expansão toda para o cérebro, desenvolvimento. A Isabelle, ela tinha dificuldades até de comunicação, isso mudou muito, foi muito bom para a vida dela. Porque você sabe, você fica com uma criança presa dentro de casa, só com televisão, computador, celular, isso tira a criatividade, tira a atenção. Então, é muito importante fazer esse trabalho que é feito aqui no Supera. Eu acho que isso traz um crescimento muito grande para as crianças. O senhor indicaria para outros pais? Sem dúvida, indicaria sim. Porque eu acho que isso pode ajudar muito nessa interatividade, a criança fica muito preso, ele não tem, vai fazer o quê? Conversar com quem? É só aquela coisa eletrônica, aqui não, você tem tratamento com pessoas. Então, eu acho importante, pessoas que tiverem as dificuldades que eu tive com a Isabelle, podem trazer e vão ficar satisfeitos. Sandra, o que você acha do Carlos Eduardo ser estimulado, nós vivemos uma era de geração de crianças com internet, computador, desse estímulo extra que ele ganha? Olha, muito bom, muito bom mesmo, porque melhora o desenvolvimento, o raciocínio, não fica preso àquela tecnologia, aqui tem aqueles jogos lúdicos, isso faz falta, né, porque a criança não fica só presa ali, ela interage com outros coleguinhas. Eu, particularmente, adorei o curso e está fazendo muito bem para ele, está melhorando muito. Estimular o cérebro é uma maneira de estimular as crianças, estimular a educação? A educação, a memória, o raciocínio, ele não fica preso só àquela sequência de jogos, ele tem um, ele consegue desenvolver um raciocínio para chegar à solução dos problemas mais fáceis. Entre os estudantes, as aulas dinâmicas e interativas e o material diferenciado fazem sucesso. Sabeli, o que você acha de estudar aqui? Legal. O que você já aprendeu aqui em César? Muitas coisas. Eu já joguei, aprendi o sudoku e o jogo lá que é de você contar os dedos. O que você acha de estudar aqui? Eu acho um máximo. Por quê? Porque a gente aprende muito mais aqui. Te ajuda na escola? Me ajuda muito, bastante. O que você aprendeu aqui que você mais gostou? Eu gostei mais dos deveres e dos jogos também. E você acha que outros colegas deviam vir fazer? Por quê? Porque é muito legal o curso. muito legal, não é não, crianças? Olha só, criatividade, jogos, isso é muito bom, isso ajuda e muito no nosso aprendizado. Então, crianças, mamãe, se o seu filho está com dificuldade, você acha que ele precisa de um acompanhamento, de uma força para poder, assim, para não vacilar no meio do ano, porque é a hora que a gente precisa mais trabalhar a cabecinha, porque corre atrás de nota. Isso é muito importante, não é não? Vamos deixar as crianças tranquilas, porque, olha só, através de jogos e muita criatividade, a gente aprende mais fácil, não é não? Então, olha só, presta bem atenção, método supera, vale a pena conhecer. E agora, crianças, mamães, vamos para um intervalinho rapidinho e a gente volta já já. Eu estou aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar para a gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora, aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana, esse é o Vivenda de Bilbao, que a obra já está em fase final e é entregue nos próximos meses. São apartamentos de dois e três quartos, que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem duas suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até duas vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catarsone quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo. É o Vivenda de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta, ir pagando durante a obra, a prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso apartamento de vendas, vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Galerinha! Bem, eu estou aqui porque a Leca sumiu. Isso mesmo, ela sumiu. Mas não tem problema, porque vocês já estão animados com a volta às aulas, não estão? Ah, é muito bom, né? Rever os amigos, a escola pintadinha linda, os professores, alguns novos. E as festas. É, é isso mesmo. Quando voltam às aulas, voltam às minhas festinhas de aniversário. É aquela que você estuda lá com o amiguinho, depois a van vai lá, pega vocês, leva para o salão, aí vai brincando dentro da van, cantando música. Isso mesmo. Aí chega na festa, o que que tem? Recriação. É, e por falar em recriação, vão falar também do festa e alegria. Isso mesmo. A festa e alegria, sabe o que que tem? Tobogã, está anotando, hein? É, olha o tobogã lindo. Ele é altão, a gente vai, sobe, 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 escorrega lá embaixo. Tem a cama elástica, a cama elástica é tradicional, que toda criança gosta. Tem para adulto também, é muito legal, né? Tem o castelo pula-pula, que é aquele para as crianças pequenas gostam também, né? O papai gosta. Pula aqui, pula ali, pula ali. É muito legal. O futebol de sabão, ó, criançada. Esse é a sensação. Todo mundo gosta. Escorrega aqui, mole o amiguinho lá. Esse é legal, muito para as festas lá na casa do amiguinho, né? Bem legal. Piscina de bolinha. É, a piscina de bolinha, a gente cai lá dentro, mergulha, esconde do amigo, depois acha. Selva mágica. Essa é muito legal, essa você, é um inflável com um escorrego. Você escala e escorrega. Isso mesmo, eu adoro os brinquedos do Fecha Alegria. Mas eu gosto mesmo, é da recriação. Isso, das brincadeiras. A gente ganha brinde, ganha medalha. Ó, eu ganho todas. Eu sempre fico em primeiro lugar. É, e os personagens? Ah, os personagens são lindos. Tem princesa, tem príncipe, tem ursinho para cá, tem ursinho para lá, tem a turma do Mickey, tem galinha pintadinha, tem tudo, tudo você encontra no Fecha Alegria. Isso mesmo. Pede para a mamãe e criançada fazer um orçamento. Isso. É só ligar para o telefone, ó. Anota aí. 2523 2395. Isso mesmo. 2523 2395. Ou o vivo, que é 99951 1658. Esse também é o WhatsApp. Você pode estar ligando, pedindo para a mamãe para ligar e fazer um orçamento. Isso. Pensou em Fecha? Pensou em Fecha Alegria. Não se esqueça, hein. E, ó, criança, eu tenho que encerrar o programa aqui, porque, ó, já estão pegando no meu pescoço o Duca, o Padua, porque está na hora de encerrar o programa e a Leca sumiu. Eu vou atrás dela. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e semana que vem eu espero vocês aqui. Tchauzinho! 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 Legenda Adriana Zanotto